Senhoras e senhores, bom dia a todos, bom dia a nobres pares. Cumprimentar aqui especialmente o padre Cláudio que está aqui nos fazendo uma visita. E a todos aqueles que nos acompanham pela TV e também pela internet. Nós estamos praticamente aí terminando o mês de abril. E ainda continuamos recebendo pedidos e convites, se é que a gente pode usar o termo convite, de moradores de algumas áreas, e são áreas centrais, eu não estou falando aqui de periferia, reclamando de áreas que estão sujas, áreas que não estão recebendo o trabalho de limpeza. No começo do ano é muito comum que se faça a justificativa de que as chuvas são intensas, diminui o trabalho das equipes e o mato cresce com mais frequência. Mas nós sabemos que agora as chuvas já não são tão intensas. Mas mesmo assim a gente percebe uma certa dificuldade do governo de dar o atendimento mínimo para que a gente possa ter uma cidade aí com bom aspecto. Eu, nessa semana, eu recebi o convite, perdão, semana passada, de alguns amigos do Jardim Santa Maria. E eu pediria aí que colocasse o vídeo para vocês terem uma ideia daquilo que eu estou falando. Nós estamos aqui no bairro Jardim Santa Maria, perto aqui da Capela Santa Maria, junto aqui com o representante, morador aqui do bairro. Ele está aqui pedindo a nossa intervenção para que a gente, junto à prefeitura, possa resolver esse problema que realmente eu fiquei muito assustado quando cheguei aqui. É uma visão de abandono total do córrego que corta essa região. Nunca ficou assim, segundo os moradores daqui, dessa forma, largado, o mato crescendo, praticamente obstruindo o córrego. Além do mau cheiro, porque parece-me que é um escopo que corre aqui. Segundo a nossa amiga aqui, parece que antigamente o pessoal vinha aqui, e além de cortar o mato, limpar, eles jateavam isso aqui com alta pressão para poder ficar limpo. É isso mesmo? E qual o... O que mais que acontece que o pessoal está reclamando aqui? Está reclamando que não dá mais passar no passeio. O mato tomou conta nas quatro laterais. Está tudo tomado conta. Então não tem mais, então eles passeiam pela rua. Quanto a valeta, quanto o valetão aqui, além de fazer a limpeza, era jogar, fazer um jantamento d'água onde era limpo, as duas laterais. Infelizmente, não se fazem mais. E para o pessoal que caminha aqui, deve ser um perigo, porque aqui você não tem segurança nenhuma mais, não. De maneira alguma. O mato passou da altura da gente aqui. E eu sempre vinha jogar futebol aqui, mas me lembro que nunca ficou nesse estado aqui. O pessoal da igreja deve reclamar bastante aqui. Muito. O pessoal da igreja pediram que eu pudesse fazer alguma coisa aí para que ele entrasse em contato com alguém para fazer limpeza. Ele sai da missa e já não tem condições de andar mais aqui, olha. Mostra a carga. Não tem mais condições de andar na calçada. Bom, acho que as imagens falam por si só. Nós vamos estar enviando um documento, pedindo para a prefeitura, mostrando essas imagens aí, para que de fato a prefeitura se sensibilize e faça um trabalho aqui de forma que realmente minimiza esse problema. Porque é muito triste você ver uma situação dessa num bairro, né? A gente sabe que é um bairro muito bom, um bairro que a gente sabe que as pessoas aqui frequentam muito essa área. Tem um campo de futebol aqui, tem uma pista de caminhada. Então é muito triste quando a gente tem que fazer uma denúncia desse tipo. Mas eu tenho certeza que a prefeitura vai tomar providência e a gente espera que juntamente com outras indicações, como remoção daqueles arbustos, que trazem mais risco do que propriamente beleza. A gente vai fazer o nosso trabalho aí. A gente vai fazer o nosso trabalho aí. Bom, eu confesso para vocês que eu tenho algumas restrições, às vezes, de apresentar esse tipo de trabalho, principalmente aqui na sessão. Mas eu acho que o vereador, às vezes, ele já tem uma referência muito negativa de não fazer nada. Na verdade, eu acho que sensacionalismo também não ajuda. Acho que a gente tem que apresentar a solução. O que me espanta é que eu sinto que essa questão tem se acentuado e não sou só eu que tenho mostrado. Inclusive, vereadores da base do governo aqui têm apresentado esse tipo de reclamação. Eu acho que alguma coisa de errado está acontecendo com as equipes que fazem a manutenção da cidade no quesito capina e limpeza de córregos. Talvez a gente aguarde aí uma resposta da prefeitura. Se for o caso, a gente pode até formular aí um pedido de informação para ver o que está acontecendo. Porque nunca foi assim. Esses serviços realmente pioraram bastante. Eu quero acreditar aqui, até porque conheço a secretária, sei que é uma ótima pessoa, uma pessoa muito receptiva. acredito que ela esteja tendo dificuldades lá e aí o governo precisa dar um apoio para a secretaria para que ela possa dar aí a manutenção correta à cidade. Aproveitando aí, quero que coloque um outro slide. Nessa visita também nós tivemos ali na Iomira Moreira Martins, ali praticamente próximo à Avenida das Indústrias. Existe um campinho de futebol ali que o Paulinho deve conhecer bem. Paulinho, aquilo ali acho que é um vestiário, não é? Eu acho que é meio complicado, não é? Bom, enfim, ali nós temos ali um amigo nosso, o Valdir, ele pediu também uma atenção da Prefeitura, da Secretaria de Esporte, que pudesse dar uma conversada com eles para ver o que pode ser melhorado ali. Uma área bacana, uma área bonita que fica ali naquele alto ali, para que as pessoas possam ter um pouco mais de condições de uso. Fizemos aí um pedido e, logicamente, vamos aguardar aí que a Prefeitura possa fazer o pedido. Bom, agora falando um pouco dessa questão, eu, como eu disse, muitas vezes a gente é requisitado pela população e a gente tem que estar lá. Como o Paulinho fala, não é, Paulinho? Se você não puder vir aqui, me chame que eu vou até o local. O Valmir, que é um rapaz que anda muito por essa cidade, sabe como é que está a situação. Então, fica aqui os nossos comentários e o nosso pedido reforçado para que a gente possa fazer a manutenção da cidade, porque acho que o Jardim Santa Maria é um bairro central, é um bairro grande, muito populoso, por sinal. Eu acho que merece um pouquinho mais de atenção do governo com relação à manutenção das praças que vocês puderam ver ali. Agora é o seguinte. Pode colocar o próximo slide? Olha, essa novela que não se encerra, por mais uma vez foi motivo até de piada na nossa cidade com relação à entrega dos uniformes. Eu não vou mais, obviamente, ficar aqui me queixando da questão da falta do comprometimento do governo. Eu acho que isso aí vai ficar agora para os pais, para as mães que têm seus filhos nas escolas. Nós estamos chegando agora na época do frio e nós sabemos da dificuldade que é para algumas famílias uniformizarem seus filhos para irem à escola. A gente viu a matéria, a gente viu até a secretária um pouco exaltada lá com a repórter, transferindo a responsabilidade para a empresa. Claro, nós sabemos que problemas de entregas, eles existem. Mas, minha gente, nós não estamos falando de 15 dias, de um mês, dois meses, nós estamos falando de um ano e meio. Não é brincadeira o que está acontecendo com essa novela dos uniformes. E eu espero que realmente, eu vi aí até a prefeitura se manifestando, que vai punir as empresas, mas também não dá para se esperar muito quando você tem um certame, aonde você precisa recorrer à quarta colocada desse certame para fazer a entrega do uniforme. Isso era previsível que isso iria acontecer. Se tem uma notícia boa nessa história, e aí é uma piada, é que os alunos esse ano vão receber o uniforme 2018 modelo 2019, porque praticamente vão receber aí já para usar somente durante seis meses, metade do ano. Mas, enfim, a gente fica na torcida para que isso aconteça, porque a ideia nossa é que a gente parasse de falar desse assunto, porque é um assunto que realmente vai cansando a gente, e quem sai prejudicado nessa história são os pais dos alunos. Não é isso que a gente quer. A gente quer ver uma eficiência melhor no serviço público. Eu acho que essas mudanças que foram propostas trouxeram esse prejuízo, sem se esquecer que esse ano os uniformes virão sem os tênis, que é um dos itens mais caros desse conjunto. Mas, enfim, como eu disse, vieram para fazer a mudança, e infelizmente a mudança foi para pior. Esperamos que as pessoas estejam atentas a esse movimento. Próximo slide, por favor. Bom, agora eu quero aqui convidar aí os amigos do nosso amigo, o Sr. Dirceu Arloch, que será meu homenageado no Dia do Trabalhador. O Sr. Dirceu Arloch, que é da Associação dos Aposentados, tem um trabalho muito bacana, é um senhor muito presente, está sempre lá em Brasília, nos movimentos. O Sr. Dirceu, ele também é pai do Maurício Arloch, que hoje já não se encontra com a gente, mas foi um dos fundadores do sindicato, dos papeleiros, que tinha aqui muito fortemente representado na figura da empresa Papel Simão, que depois virou Votorantim, virou Fibria, e agora, se não me engano, também está mudando de nome de novo. Mas, enfim, convido a todos os amigos que conhecem o Sr. Dirceu Por fim, eu peço aqui, coloque meus contatos. Eu quero agradecer bastante aí as pessoas que têm nos procurado, têm feito aí uma contrapartida muito boa, fazendo as observações dos nossos trabalhos. Mas, ainda aproveitando meus últimos minutos, eu havia feito um pedido de informação, logicamente foi aprovado, só para vocês terem uma ideia, no começo do ano passado, a Secretaria de Mobilidade Urmana, sem comunicar aos moradores da Rua Mariana, simplesmente inverteu o lado do estacionamento daquela rua. O que nos causou espanto é que nós fomos chamados pelos moradores, e eles querem saber por que foi mudado o lado. Nós fizemos um pedido, nós mandamos um baixo assinado aos moradores, e até hoje nenhuma resposta foi dada. Então, nós tomamos a liberdade de usar um instrumento, que é o pedido de informação. Nós gostaríamos que o secretário de mobilidade urbana, ou sua equipe, fosse até aquela rua conversar, Fernando, com os moradores e explicar por que, depois de tantos anos, se mudou o lado do estacionamento. Eles lá, e aí são eles que estão falando, que montaram uma escola naquela rua, e parece-me que foi para favorecer essa escola, Paulinho. Se é isso, eu não vejo problema nenhum, tem que ser transparente, chega lá, conversa com os moradores, explica para os moradores que isso é para melhorar o fluxo, eu tenho certeza que os moradores vão entender. O que não dá é para ficar sem resposta. Está certo? Eu acho que está faltando um pouquinho de transparência em algumas secretarias aí, eu acho que a gente tem como vereador, como representante da população, de cobrar isso aqui de quem é de responsabilidade. Quero agradecer a todos, dizer que na próxima quarta-feira estaremos aqui. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.